Com o objetivo de estimular a pesquisa e o conhecimento entre alunos do ensino fundamental, a Católica promoveu a sua segunda mostra de arqueologia. A iniciativa fez parte da Semana Nacional dos Museus. Estudantes de 17 escolas públicas e particulares desenvolveram trabalhos sob a supervisão de professores e estagiários do Museu de Arqueologia da Unicap. O objetivo da segunda mostra de arqueologia é valorizar o patrimônio cultural do Recife. Faz com que o aluno valorize os patrimônios da nossa cidade, que são frutos da nossa história. É um trabalho que a gente faz com a turma inteira, para a culminância que é o que a gente traz para cá. As três melhores equipes foram premiadas. A entrega das medalhas e certificados foi a melhor demonstração do entusiasmo experimentado. Valeu a pena o nosso desempenho e o nosso trabalho para ensinar as outras pessoas e ainda mais aprender sobre os patrimônios. Valeu!